Eu estou muito feliz e muito contente de estar aqui novamente e eu, claro, quero agradecer a IG Record pela oportunidade, aos meus colegas de trabalho, eu lembro, que técnico que eles são, porque eu acho que o trabalho bem realizado é um trabalho entre a equipe, a gente está colhendo muitos frutos aí desse trabalho também com muito amor. Olha o prêmio, Nelson Rodrigues, que é carinho a gente aí todos os anos, é tão difícil fazer arte nesse país, mas quando a gente recebe um carinho desse, é um bálsamo, tá? A gente seguir fazendo, seguir realizando, é isso, e adeus, claro, sempre, terminando os meus caminhos, então deixa um beijo, boa noite, parabéns, incentivo, uma boa vez. Obrigado. 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 Obrigado.